Paralá Que mundo é certo Que mundo é certo Eu tenho que encontrar Que tudo isso é claro 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 Sempre me perdi por você Mais uma vez Quando a noite fria Quando a noite fria Quando a noite fria Fim pro desert Fim pro deserto eu de Fim no deserto Fim do deserto Fim no deserto Fim ensinando Fim no deserto Fim담 Fim então Fim em fogo Segue o deserto Sei que o teu corpo caia sobre mim E eu acho que me levarai e te confiar Me levarai e te confiar Então eu te venho, então eu te venho Oh, 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 oh Barra-se no mar Eu te levarai Eu me dançando em sua presença Então eu te venho, oh, 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 oh Barra-se no mar E eu acharei uma canção em sua presença É isso aí, meu irmão O que eu quero é você Um lado dançado de achar a diversidade, né? Um lado dançado de achar a diversidade, né? Um lado dançado de achar a diversidade, né? É simbora que eu brilha Quando a gente brilha, tá em seu fim E quando o deserto eu me encontrar E você vai me manter chance, eu sinto o faraó E quando o deserto eu vou sempre Eu sei que o teu corpo vai ficar sobre mim E sei que o teu corpo vai ficar sobre mim E eu não vou te confiar E eu não vou te confiar E eu não vou te confiar E quando eu te vejo E em grande vez o povo vai te limpar E eu vou te ler, o ânimo de Deus em sua presença E em grande vez o povo vai te limpar E eu vou te ler, o ânimo de Deus em sua presença Vamos lá. E eu passarei o mundo em sua presença 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 E eu passarei uma vida, e eu ensinei Vou voltar a se lutar, e eu passarei tua vida e ação em sua presença A palavra de Deus Salva de alegria diante de Deus Salva de alegria diante de Deus Se a tristeza salva de alegria diante de Deus Imagine só, imagine só o que eu falei diante do meu Deus Imagine só o que eu falei diante do meu Deus Eu amarei, eu amarei 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 Eu amarei, eu amarei, eu amarei Deu na sala de alquilha, de noite de Deus Mas eu só comparei, mas eu só comparei Diante do meu Deus Mas eu só comparei, diante do meu Deus Eu só comparei, mas eu só comparei Eu só comparei, mas eu só comparei Eu só comparei, mas eu só comparei Diante do meu Deus Um bigote de boas selvagens, eu só comparei Um bigote de boas selvagens, eu só comparei Com a moça, anseia pelas águas, assim eu morrei Com a moça, anseia pelas águas, assim eu morrei Com a moça, anseia pelas águas, assim eu morrei Com a moça, anseia pelas águas, assim eu morrei Com a moça, anseia pelas águas, assim eu morrei Com a moça, anseia pelas águas, assim eu morrei Com a moça, anseia pelas águas, assim eu morrei Com a moça, anseia pelas águas, assim eu morrei Com a moça, anseia pelas pá Amém.